Bem-vindos ao Rumo Estrelato, amigos. Olha só, temos aqui de cara, de cara mesmo, jogo pela La Liga contra o Leganesi e depois Real Sociedad. Ó, importante observar que a gente tinha uma vantagem maior, porém o Barça já está encostando, então não podemos bobear aqui nesses jogos. A artilheira do espanhol, por enquanto, é o brabo do Lucas com 16 gols e o Iago Aspas é o segundo com 13. Agora o líder de assistências é o Vitor Sanches, amigo. Tem 7 assistências e o cara vai liderando. O nosso adversário está em nono e, manos, foco. Vamos ver como é que o treinador escalou o time hoje. Ih, Lucas e Cebolinha, mano. Rames Rodrigues! Rapaz, se a treinadora... Mano, o Rames Rodrigues, o cara estava, tipo, sumido. Ele renasceu, eu acho, pelo overall dele. Ou ele está velhão? Eu não sei, mas é interessante ele estar aqui na ponta direita. O treinador aproveitando, poderia usar o Rodrigo, Cebolinha e Lucas. Enfim, mas tudo bem, vamos confiar no Rames. Vou até ver aqui, manos, se o Rames é velhão ou não. Ah, não, o Rames renasceu, está aqui, ó. É o jovem Rames, Meninito Ramesito, com 19 de idade, clássico, camisa 10. Bora para o joguito, então. Vamos com o uniforme principal, uniforme do Leganés, bem feio, na minha opinião. Enfim, bora para o jogo. Vamos lá, começou a partida, manos. Foco, força e fé. Bora, Rames. Cebolinha. Ai, Lucas. Traz para a esquerda. Vai de esquerdinha! Catou o goleiro, mano. Defesaça. Botou para o lado, bateu o goleiro e catou. Agora, vamos tentar de primeira. Dominou. Soltou o pé, não deu para bater livre. Vamos, Lucas, se manda. Ganhamos na força aqui. Soltou no Cebola. Cebolinha. Tentou devolver e foi desarmado. Ai, cuidado. Cuidado, alguém fecha essa criatura. Vai, tio. Tira a bola. Mano. Às vezes o time pede para tomar gol, né? Lucas protegeu, tirou dos dois. Soltou. Pé se faz. Eu me ajoelho para esse cara, mano. Meu pai do céu. Olha lá. Como ele protege, driblou. Traz para o meio. Procurou o ângulo, chutou. A bola caiu, mas não foi. O time procura espaço. Tem no meio. Olha o Cebolinha. Cebolinha não vê o Lucas. Botou na frente. Vai de esquerda. Ele fuzilou. E o goleiro não pegou. Ergue a plaquinha, pessoal. Que hoje tem. Mano, foi tão forte que o goleiro não conseguiu fazer nada. E é aquela coisa, né? A esquerda do Kim é fatal. A esquerda, quando acerta na veia... Rapaz, pode até furar a rede. Olha lá. Boa tabela. A jogada foi muito boa, mano. A gente se apresentou aí no meio. Ganhamos na força. E aí... O petardo. A bomba. A bazucada com a perna esquerda, mano. Olha lá, velho. Mais uma vez. Segura essa, goleirão. Acabou 1x0. Vencemos. Gol do Luquinha, né, cara? Se não sou eu fazendo aqui a parada, o time não vence. Beleza. 23ª rodada. Vencemos de 1x0. Continuamos em primeiro. E o Barcelona continua no nosso cangote. Caçando, velho. Pô, nosso anjo das pernas. Será que não vai ganhar mais over, mano? Será que é o limite isso? Bom, a gente tá chegando na 24ª rodada. Quando é que é a Liga dos Campeões? É aqui. Contra o Bayern de Munique. Vai ser jogão, cara. E depois a gente tem o El Clássico aqui também, ó. Ai, ai. Então a gente tem alguns jogos aqui pra matar ainda. Então agora o jogo é contra o Real Sociedad. Real Sociedad que está aí em 17º, amigos. E o Barça vai enfrentar o Leganes. Olha que interessante. O Barça vai jogar contra o time que a gente jogou. Vamos ver como é que o treinador botou nesse exato momento o time. Eu adoro quando ele faz isso. Ele bota o trio Brazuca. Pra ficar melhor, na minha opinião, seria Cebolinha, Lucas e Rodrigo. Mas tá show também Vini Jr., Lucas e William. Trio Brazuca na frente. O Vidal, o Coringa, né? Joga em todas as posições. Só não jogou no gol ainda. Ok. Então vamos pro jogo, mano. A gente vai jogar com uniforme secundário. Inclusive, Vini Jr., o mitinho está ali, ó. Em destaque pra vocês. Bora pra mais um jogo pelo Campeonato Espanhol. Bora. Começou, hein? Foco, mano. Olha que estádio da hora, mano. Adoro jogar em estádio diferente, assim, diferentão. Falta perigosa. Bateu. Barreira. Cara, engraçado. Um tempo atrás, essa falta era gol. Ultimamente, eu acho que a Konami atualizou e... Ai. A Konami deu uma atualizada e deu uma nerfadinha. Traz pelo meio. Carrega. Tem que passar. Isso. Boa bola. Devolve no Vini. Vini botou no Lucas. Colocado. Catou o goleiro. Ah. Vai pra cima. Achou o Vini Júnior. Tocou no lateral. Não sei quem está jogando hoje ali, mas foi. Camisa nova ainda. Bola no Lucas. Tem que devolver. Vini Júnior bateu. Ah. Explodiu. Vai que a pressão ainda nossa. Lucas dominou. Tentou o chute travado. Isso. Vini Júnior. Lucas solta o pé. Ai. Ele acertou, papai. Ai. O homem é brabo. Mostra. Mostra a camisa, filho. Mostra. O novo rei da Espanha. Quer dizer, o novo não, né? O rei da Espanha. Porque a gente já foi rei. O tempo lá do Barcelona. O rei da Espanha novamente destruindo aqui em solos espanhóis, mano. Cara, olha lá, velho. Tapinha. Nossa, pega. Bota na frente. Tocou no Vidal. O Vidal faz o cruzamento na área. Se acerta, Vini Júnior. Lucas achou o Vini Júnior. Lucas, de primeira. Pegou o goleiro. Ah, se faz. Olha a tabela com o Vini. Vini. Devolveu. Vai, Vini. Na trave, mano. Cruzamento. Vamos, Vini. Foi desarmado. Boa. Bolão. William. Bateu o William. Ai, tinha o Vini Júnior, né, William? Olha o tapa para o Vini, mano. Tapa de quem sabe. E lá vai, Vini. Segura. Tocou no Lucas. Protegeu. Girou. Lucas travado na hora certa, Brasil. 1 a 0. Vencemos e vencemos bem, mano. Está aí. Ó, o Barcelona acabou empatando. Então a gente abriu pontos de vantagem para o segundo, que é o Barça. Terminamos essa rodada aqui com 57 e o Barça com 53. Estamos bem, cara. Fazendo gol, jogando bem, driblando bem, passando bem. A fase do Luquinhas realmente está muito boa. Último dia da Jornada de Transferências. Vamos ver se rolou alguma transferência importante. De Jong foi para o Liverpool. Aquele cara com nome estranho. Saiu da Lázaro e foi para o Arsenal. Rodolfo foi para a Juventus. Versalhe. Versalhe, eu acho. Ele foi para o Borussia. Junior Caissara. Olha isso, mano. Saiu do PSG, foi para o Barcelona. Caissara, mano. Diogo Barbosa foi para o Real Sociedad. A gente acabou de jogar contra ele. Naldo foi para esse time da China. Kappa foi para o City. Turbravica foi para o Leverkusen. Bom, não tiveram tantas transferências importantes e diferentes. Aproximadamente 501 milhões de euros vale o anjo das pernas tortas. O salário dele também é bem alto. 79 milhões de euros. Eu não sei se é por 4 anos ou por ano. Enfim, é um valor absurdo. Habilidades especiais. Estão vendo que não tem nada de drible. Por isso que ele é meio robozão. Bom, voltamos a focar aqui no Campeonato Espanhol. Já estamos chegando na 25ª rodada. Vamos enfrentar o Atlético Bilbao, que está em oitavo de olho no Barcelona, que vai jogar contra o Real Sociedad. Acredito que o Barça deva levar esse jogo, então a gente tem que ganhar. Vamos jogar hoje com o Gabigol. Ih, rapaz. Vini Júnior, Lucas e Gabigol. Gostei do trio de ataque. Olha, é a primeira vez que o Gabigol joga do lado do Lucas, cara. Primeira vez mesmo. Eles já jogaram contra quando eu estava no Barcelona. Aqui, desde que eu cheguei no Real Madrid, o Gabigol jogou uma vez só no lugar do Lucas, num jogo que eu estava sendo poupado. E agora ele tem a chance de jogar junto. Gostei. Bora para a partida então do lado aqui de Gabriel... Jesus não, né? Gabigol, Lucas. Gabigol, sem falhar. Bora. Vamos lá. Começou a partida no Santiago Bernabéu. O Real Madrid com a bola. Só quero ver o Gabigol jogando aqui, hein. Já vou procurar ele aqui para o passe. Ah, passei errado. Essa bola parece... Eu não sei se isso influencia no jogo a mudança da bola, mas parece que ela quica mais, mano. Quando a gente está contra a bola, parece que não quica tanto assim. Eu não sei se muda realmente alguma coisa. Aí, mudar a bola. Ou se é só uma skin, vamos dizer assim. Agora o passe foi bom. Vai, Gabigol. Comigo, Gabigol. Tocou errado, mas deu certo. Lucas botou na frente. Conseguiu girar. Bateu colocado. Catou, que ponte, mano. Vamos. De primeira. Não, dominou. Bateu. Puts, deixa ser gol que ia ser um gol perfeito. Eu mandei chutar de primeira, mas boneco dominou automático. Aí soltou. Cara, que defesa, velho. Vai, Vini. Bolão do Vini. Lucas. Girou bem. Bateu. Explodiu na zaga. Cruzamento. Vai, Luquinha. Vai, Gabigol. Não deu. Chuta, filhão. Chuta. Então passa. Lucas dominou. Caia esquerda. Catou de novo, mano. Vamos tendo um sério problema com esse goleiro que está pegando muita bola. Ó o Vidal. Coringa. O time procura espaço. Lucas. Golaço. Eu falei. Bota a plaquinha no espaço, mano. Ele está demais. Ele vai para a torcida. Cara, que patada, mano. Que jogada do time, mano. O time está redondinho e está jogando muito. Está ali o Vini Júnior. Cadê o Gabigol, mano? O Gabigol não veio com a Nora, safado. Começou aqui no meio. O Luquinha pegou. Ó. Deu uma olhadinha. Tocou. Quem foi que devolveu aqui? Foi o Pise, mano. Olha o passo do Pise. Deu uma cavadinha. Da cavadinha. A gente acertou a bola no ângulo. Olha por essa câmera, velho. Isso é gol Puskas ou não é, mano? Vem, Vidal. Lucas, tocou atrás. Para o Gabigol. Desumilde. Estou de olho, Gabigol. Ah, mentira. O Gabigol agora, ó. Olha o chute. Na trave. Esquece o que eu falei. O Gabigol deu um passo açucarado aqui para mim. Opa. É falta. É falta. Temos a chance de ampliar o marcador agora com uma cobrança de falta, velho. Já tinha dominado a bola. Olha lá. O cara chegou atrasado. Quem sabe um golzinho aqui de falta. Lucas bateu. Catou o goleiro. Não acredito. Ah, que goleiro safado. 1x0 com uma defesaça ali no último minuto. Importante o 3 pontos. E foi da hora jogar com o Vinícius Júnior e o Gabigol do meu lado, né? Olha lá o Gabigol no fundo para vocês. O Barcelona venceu. Eu imaginava que o Barça ia vencer, cara. Agora o Atlético de Madrid perdeu de 2x0 para o Leganese. Engraçado. Então chegamos a 60 pontos, 18 vitórias, 6 empates, 1 derrota só. E o Barça está ali em segundo com 56. O Atlético de Madrid agora deu uma desgrudada do Barça com essa derrota. Chegamos a 29 gols em 28 jogos disputados com a camisa do Real. E na carreira chegamos a 468 gols, velho. Real Madrid aproveita as sequências de vitórias, né? A gente está bem mesmo. O time está jogando legal. E agora a gente tem uma série de jogos aqui, ó. Tudo campeonato espanhol. Não, na verdade o Valencia vai ser a Copa do Rei. Mas então, vamos jogar contra o Celta de Vigo. Eles estão em décimo segundo. O Barça vai jogar contra o Atlético Bilbao. Vamos torcer para o Atlético Bilbao agora. Vamos lá. Dessa vez o Gabigol voltou para a reserva. Bernardo Silva vem para o jogo. E o Vini Jr. continua titular. Interessante o Vini Jr. aqui, mano. Estou gostando do Vini Jr., sabia? Tem jogado muito bem. O duelo é interessante também. Aqui, ó. Na artilharia. Porque o Lucas tem 19 gols. E a gente vai enfrentar o Aspas. Que tem 16 gols. E ele vai jogar que eu já vi ali. Bora para a partida. Foco total. E vamos que vamos. Começou a partida, hein? Duelo dos artilheiros, mano. Qual artilheiro vai ser melhor? Lucas ou Aspas? Espero que o nosso é o LC7, né? Bora. Pode botar na área. Levou. Botou no Lucas. Protegeu. Escapou. Bateu. Agora... Putz, de novo. Quase, mano. Bernardo Silva. Pode dar um tapinha na frente. Bola chegou no Lucas. Girou. Cruzou. Vini Júnior. Ah, se consagra. Não quis se consagrar. Isso, bolão. Vini. Vai, Vini. Se consagra agora. O Real procura espaço. Bernardo Silva. Lucas. Bernardo Silva. Soltou o pé. Bora. Para abrir o placar para o Real Madrid. Lucas tem isso, hein? Aquele velho ditado. Não tem gol. O artilheiro tem o quê? Assistei. Olha, rapaz. Bernardo Silva mandou a torcida rival ficar quietinha. Meu Deus do céu. Que homem ousado. Olha lá. Tabelinha. Bateu. Golaço. Girou. Achou o Vini Júnior. Vini Júnior devolveu. Devolveu mal, mas o Lucas ajeitou. Lucas bateu no cantinho. Que defesa, mano. Olha lá. Gira para um lado. Gira para o outro. Tabela. Foi um pouco ruim o passo do Vini Júnior, mas a gente conseguiu. Mas o goleiro foi bem também. Vai. Bolão. Bernardo Silva. Demorou. Tocou no Lucas. Lucas botou na frente. Vai, Lucas. Deu tapinha. Ai. Cara, mano. Está faltando o nosso gol, velho. Que jogada, Censia. Olha de novo, mano. Bernardo Silva deu o passo. Lucas ganhou na avançada de todo mundo. Tapinha. Quase. Cara, o Real está jogando muita bola nesse jogo. Uma intensidade impressionante que eu não estou nem acreditando. Olha o erro. Vai. Vamos. É gol do monstro. Ele é zica, rapaziada. É erga. Quer dizer, deixa a plaquinha no teto. Já vai. Pode deixar. Pode deixar. Olha lá, mano. O cara quis inventar de dote. Ele passou. O Lucas devolveu. Bernardo Silva de dote de primeira jogada. Foi maravilhosa, mano. Agora, olha o zagueirão aqui. Se consagra no zagueirão. Quis dar um goleio aqui sem necessidade. O Lucas chegou sozinho para fazer. Vencemos aqui. 2x0. Grande resultado. 2x0 foi pouco. O goleiro deles pegou muita bola. Vamos lá. Barcelona venceu. Então, continua na disputa aqui, né? 63x59. Atlético de Madrid 55. Deixa eu ver até quem está na zona de rebaixamento aqui, mano. Alcoron, Sevilla e Real Cedá. Ok. Chegamos a 30 gols na temporada. Essa partida a gente poderia ter feito até mais gols, né? Olhando aqui, então, o nosso calendário. Olha só. A gente vai se aproximar agora de uma época importante. Por quê? Primeiro jogo contra o Sevilla, que é difícil. Depois aqui, quartas de finais contra o Valencia, que também é difícil. E de volta. Depois a gente tem esse jogo, que seria mais tranquilo. Porém, a decisão. Vocês sabem que o Lucas já está três temporadas. Na verdade, duas temporadas, né? Fora de uma disputa aí da Champions League, né? Quando a gente estava no Liverpool, a gente saiu nas oitavas, nessa fase aqui. Com a Juventus, a gente não conseguiu nem passar da fase de grupos. Então, assim, vocês sabem que eu quero muito conquistar a Champions. Mas, tipo, muito obcecado. Então, a gente vai dar uma atenção especial aqui. Talvez a gente peça para folgar esse jogo, para chegar 100% aqui. Então, fiquem ligados, que os próximos episódios prometem. Prometem, prometem muito. Prometem, prometem muito.